Ei meu patrão, essa música aqui é a cara que você pega aquelas mesas de ferro e de bar, bota cachaça em cima, tome e lembre dela. Essa música eu queria oferecer pro maior raparigueiro do Brasil, eu mesmo. Ela levou três, não é nóis meu filho. Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo pão e não pediu só pinhão. Olha de cama em cama, espalhando o carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento com retorno garantido, ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga. Fala assim da bichinha não. É vendedora de prazer, parte de uma hora de serviço. E você vai me entender, que ela não é rapariga. Vai lá de cama em cama, espalhando o carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento com retorno garantido, ela não é rapariga. É vendedora de amor, vale quem tá falando mal é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga. Ela não é rapariga, rapariga não. É vendedora de prazer, parte de uma hora de serviço. E você vai entender, que a bichinha não é rapariga. Ela não é rapariga. Não fale assim nos meus amores, por favor. É Natazinho, é Natazinho. Devotei Fernandes. Ela não é rapariga.